Lua Tão Linda Lua Lua de Olinda Sou a dança, recife, tá chegando o carnaval Lua Lua Linda Lua nova te vi e fiquei sem dormir Pois lembrei dos olhos dela Sob os raios de ouro e as estrelas de prata Vi teu corpo moreno, tremendo de amor Lembrei do mar do zero, onde ganhei a gata E da gente se amando no escurinho da praça Mergulhei no meu sonho real Fantasia, quando o sol despertava E a lua dormia Lua Tão Linda Lua, lua, lua de Olinda O sol abraça, recife, tá chegando o carnaval Lua, lua linda Lua Tão Linda Lua, lua, lua de Olinda O sol abraça, recife, tá chegando o carnaval Lua, lua linda Tchau, 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 tchau Obrigado.